O ministro Moreira Franco visitou as obras do sistema produtor Corumbá em Valparaíso de Goiás, no entorno do Distrito Federal. A retomada das obras do sistema vai assegurar o abastecimento de água potável para mais de 2 milhões de pessoas. A entrega da obra está prevista para o segundo semestre. A construção do complexo faz parte do programa Agora é Avançar do governo federal. O programa retomou cerca de 7 mil obras que estavam inacabadas pelo país. Essa presença nossa aqui, ela tem um significado muito grande para o momento que nós estamos vivendo. Vocês sabem que o Brasil acaba de ultrapassar a mais grave crise econômica da nossa história. Saímos de um processo de recessão de mais de 3 anos, com taxas de juros, taxas de crescimento extremamente ruins, que desanimavam, que geravam desconfiança, insegurança e, sobretudo, desemprego. Porque quando o presidente Temer assumiu o governo, nós tínhamos no Brasil mais de 13 milhões de brasileiros desempregados. E, evidentemente, a razão nós sabíamos, porque tínhamos antecipadamente feito um estudo detalhado da situação econômica do país, lançado pela primeira vez um programa num documento chamado Aponte para o Futuro, aonde identificávamos as razões da crise e as medidas que deveriam ser tomadas para que nós pudéssemos superar. O principal era que não havia mais a possibilidade de continuarmos tratando o povo brasileiro como experimento de teorias econômicas. Nós dizíamos, dissemos e continuamos dizendo que o importante para o ser humano é fazer aquilo que dá certo e usar toda a nossa experiência, todo o nosso talento, todo o nosso conhecimento para melhorar as experiências de outros seres humanos que deram certo. E é assim que nós fizemos com a economia brasileira. E, por isso, todas as taxas, elas estão mostrando que não só saímos da recessão, como tivemos no ano que acabou, a mais baixa taxa de inflação da nossa história, melhorando a vida da população, colocando mais comida na mesa do brasileiro, permitindo que as pessoas pudessem consumir mais, as empresas terem a obrigação de produzirem mais e, consequentemente, gerar os milhões de empregos que necessitamos. Neste ano que acabou, foram mais de 2 milhões de novos empregos, mas ainda é baixo. Nós precisamos continuar fazendo exatamente isso que está se fazendo aqui, com obras de infraestrutura, porque são aquelas que geram mais empregos de todas as outras obras. Cada obra de infraestrutura em relação à obra na indústria, até mesmo no agronegócio, gera duas vezes mais emprego do que em qualquer outro ramo de atividade econômica. Por isso, nós nos sentimos extremamente recompensados de compartilhar com vocês essa celebração. E celebramos não só a possibilidade de uma população imensa na capital do nosso país, como no entorno e em vários municípios de Goiás, terem condições de saneamento mais adequadas, mais confortáveis, mais sustentáveis para a saúde da população e do país do que antigamente. E isso porque o presidente Temer, quando viu que havia recuperado as condições de investimento do poder público, ele determinou que nós criássemos um programa chamado Avançar. Esse programa Avançar pegou mais de 7 mil obras no país paralisadas. E esta aqui era uma delas. que o Marcondes, se não me engano, me disse que o início de todo esse projeto se deu no século passado, em 1999. Então vejam, as senhoras e os senhores, o que é que significa desperdício no nosso país. E é exatamente o programa Avançar, quando, por determinação do presidente Temer, toma as obras paralisadas, é para combater o desperdício, fazer com que os recursos que já foram investidos em obras, que ficam ao tempo sendo dilapidados e estravidos, eles possam ser recuperados, agora que nós já temos condições do poder público investir nessas obras. E assim, nós estamos aqui com a certeza de que a retomada desta obra, ela nos permite ter confiança para que nós possamos estar juntos aqui, governador Marconi, governador Rolemberg, sob a liderança administrativa de um dos filhos de Goiás, que é o ministro Baldi, nós possamos estar aqui, certamente o presidente Temer haverá, de compartilhar a celebração que se dará, como foi dito, se possível, e o nosso presidente, os presidentes das duas empresas acreditam que seja possível, nós possamos antecipar de dezembro para os primeiros meses do segundo semestre desse ano. E garantir à população de Goiás e de Brasília que o sonho de condições de saneamento adequadas, que o sonho de ter água na sua torneira possa finalmente ser realizado de maneira sustentável. As aflições, as necessidades, as angústias que foram vividas, sobretudo, pela experiência própria, pela população de Brasília nos últimos meses, se Deus quiser, elas jamais serão vividas por ninguém. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.